O que é que tu achas que deve ser feito para minimizar os estragos que estão a ser feitos atualmente no mar e na biodiversidade? É os governantes terem consciência do mal que isto está. O quanto mal isto está. É porque, pronto, está tudo ok, bem em cima da água, não há... Deve sair algumas manchas, dá-se demoriado, que usa, mas... É as pessoas serem sensíveis. Relampada! Relampada! Sejam bem-vindos ao décimo... Qualquer coisa, já não me recordo. Décimo, portanto, estamos na quarta temporada, isto é, décimo sexto episódio. É verdade, Relampada já tem 16 episódios de vídeo. Eu acho que as coisas têm que ser medidas desta maneira quando falamos de projetos online. Quantos episódios de vídeo é que nós temos? Sejam bem-vindos à quarta temporada, que também é a última temporada de 2020, este ano maravilhoso, que toda a gente adorou. Melhor ano de sempre. Melhor ano de sempre. Feliz ano novo! É assim mesmo, Relampada. Terminamos e fechamos o ano da melhor maneira. Nós agora somos patrocinados pela Red Bull. Uhul! 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 Relampada! 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 A gente está lentamente a subir a escadinha. Neste caso, a gente deu um passo de três ou quatro escadas para ser, mas espero que a queda não seja assim tão má. Aos 16 já pode berrer de bull. Aos 16, é verdade! Olha! Muito bem! Aos 16 já podemos berrer de bull. É verdade! Comigo, neste ilustre episódio, temos dois convidados, que são muito dados ao mundo da fotografia e do vídeo também. Georgina Abreu. Uhul! Uhul! Make some noise! E Gonçalo Gomes, also known as GoGo! Uhul! 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 Finalmente! Finalmente temos um episódio com fotógrafos, que era uma coisa que eu queria já há algum tempo, mas agora sim foi possível. A minha primeira pergunta, só mesmo para quebrar assim o gelo, é aquela pergunta que ninguém está à espera. À medida que a vossa experiência na fotografia aumenta, vocês têm vindo cada vez mais a apreciar fotografias desfocadas? Sim, bastante! Sim! Porquê que isto acontece? Mas porquê? Porquê que, de repente, à medida que vamos sabendo mais, vamos apreciando as coisas que, tecnicamente, são mais fáceis, mas artisticamente são mais elaboradas? Queres começar? Queres começar? Queres começar assim? Acho que tem a ver com a maturidade da imagem, do audiovisual, porque muitas vezes uma imagem pode estar completamente desfocada e ter 3, 4% só focada, mas isso é a intenção do próprio fotógrafo. Ele deixa fazer um blur à volta da imagem e só aquele ponto, aquele promenor, seja no olho, seja numa peça, que esteja focada, o que é que vai fazer? Vai vitalizar a imagem, portanto, aquele blur é como se fosse para dar um ambiente e ali onde está focada é onde tem o ponto de interesse, o puncto, para assim dizer. Muito bem, muito bem. Georgina, eu estive a ver o teu Instagram ontem à noite para, lá estava, para fazer a pesquisa para as minhas perguntas. Eu vejo que tu decides, muitas das vezes, colocar a fotografia principal num carrossel de 3 ou 4 fotografias como precisamente a desfocada. Porquê é isso? Queres-me falar do porquê dessa decisão? Bem, eu tenho vindo a trabalhar essa parte da fotografia desfocada porque eu acho que quando nós olhamos para uma imagem muitas vezes tem a ver com o que nos transmite e às vezes o desfocado ou o que não é nítido faz-nos olhar duas vezes ou então perceber melhor o que é que está ali e eu gosto dessa brincadeira e eu estou-nos agora com isso na fotografia. Uma das imagens que eu criei no meu projeto de milhagem era mesmo uma fotografia do Pelo do Mar e estava toda desfocada e fui mesmo propósito porque eu queria dizer aquela ideia de uma milhagem de algo que nós vemos que está ali mas que não está ali e está distante e é esse jogo que eu acho também interessante. Muito interessante. Vamos estar aqui durante esta conversa a falar do processo criativo destes dois grandes fotógrafos mas uma coisa que não nos deixa desfocados mas sim cada vez mais nítidos é a Red Bull e temos ali representado em representação da Red Bull o Fábio que vai preparar-nos algumas... O pequeno almoço dos campeões. O pequeno almoço dos campeões como ele diz é verdade portanto Fábio estás à vontade aí para fazeres a tua arte para fazeres aí a tua arte e já vamos arrebitar e de repente criar umas asas para esta conversa ir para mais além. A verdade é que neste... Para ti é dois pequenos almoços. Para a Andrea tem que ser dois pequenos almoços. Muito bem, muito bem. Claro que como tudo o que é arte em geral e neste caso a fotografia em particular podemos estar aqui horas e horas a falar do mesmo assunto que nunca vamos terminar. Mas eu comecei esta pergunta das fotografias desfocadas porque ambos gostam de trabalhar essa parte mais criativa a parte mais artística da foto. Por exemplo, tu, Jorginha, tu fazes fashion films também e a tua fotografia tudo muito à volta da moda. Da moda, sim. Sim, pode ser. Bem, eu sempre desde pequena gostava muito de me vestir, de experimentar roupas. Comecei a fazer algumas sessões com as minhas amigas em termos de vídeo também, fazia alguns fashion films mas no meio de uma brincadeira. E depois eu comecei a perceber que eu gostava mesmo daquilo e que era algo que eu queria seguir. Comecei a procurar cursos e aí encontrei um curso de fotografia de moda lá na Inglaterra e disse isto sou eu. E então eu fui para lá e correu-te lindamente. Eu adorei o curso e senti que era mesmo aquilo que eu queria fazer para a vida. Foi uma licenciatura? Sim, uma licenciatura de três anos. Três anos, sim. Boa. E também tivemos alguma introdução no vídeo e fashion films. E pronto, também, porque inicialmente até comecei a fazer vídeos antes de fotografia. terei um curso de multimédia. Ok. Interessante. E pude a seguir é que passei para fotografia. E quando fui para a universidade voltei outra vez para vídeo. E então agora é tipo uma mistura entre fotografia, vídeo, faço os dois. Exato. Uma câmera a partir da... Principalmente hoje em dia faz as duas coisas, não é? Gonçalo, em completo contraste, tu começaste como designer, correto? Sim, sim. Sou licenciado em design. E começaste, portanto, na fotografia, não só na fotografia, design mais ligado à publicidade, mas também fotografia publicitária, correto? Está bem, está bem. Portanto, em completo contraste, começaste de uma coisa mais objetiva com um objetivo fixo. Fala-me do início. Mas eu já venho da fotografia dos anos 88 e 89. 89 foi a primeira máquina que comprei sobre aquática. que era a Nikon 89, 90. Analógica, portanto. Analógica, fantástico. E não sabíamos. E uma coisa engraçada dessa máquina era... Tu não sabias se estava focado ou não. E então tu tinhas uma profundidade de campo que tu decidias, certo? E então, do 1m até aos 2m estava focado. Portanto, tu vias o enquadramento, mas sabias que só estava focado ali aquela... Exato. Opa, já fomos aqui invadidos e de uma boa maneira. Obrigado. Ok. Agora sim, vai dar asas. Agora vai dar asas. E então depois, relativamente à fotografia sobre aquática, comecei a fotografar, a fotografar muito e muito, e antigamente era diferente porque a gente tinha que esperar 3, 4 dias para ver as fotos. Exato. Era uma ansiedade incrível. Era uma ansiedade incrível. Era uma ansiedade incrível. Mas depois de ver o resultado... E muitas vezes era tudo preto. Era caríssimo. Exato. Porque a iluminação, não é? A luz lá embaixo, nas profundozas, é completamente diferente. Como é que vocês combatem isso? Tu usas flash muitas vezes? Flash, sim. Para fotografia, eu uso flash e vídeo também. No vídeo, só uso luz. Uhum. Portanto... Luz natural. Luz natural, exato. E uso focos. Aliás, estava a falar... Ah, ok. Uso focos. Focos, ok. Na fotografia, eu uso flash e focos. Ok. No vídeo, como não dá para usar... Exato. Só uso fogos. O que é que acontece? No fundo, a gente, por cada 10 metros, a gente vai perdendo uma grande porcentagem de cor. Ok. Portanto, a partir dos 10 metros, o vermelho já fica verde. Portanto... Ok. Porque a radiação solar vai ficando filtrada. É muito diferente, é verdade. Vai ficando filtrada. O que é que acontece? Tu tens que ter muita luz, para poder estar à vontade, para ter profundidades de campo grandes. Para usar profundidades de campo grandes. Exatamente. Ou não. Ou não. Pode ser. Mas tens luz suficiente lá embaixo para trabalhar à vontade. Sim. Para depois, em pós-produção, tu... Exatamente. Editares as fotografias. Exatamente. Editares a cor. Editares a cor. O que eu faço, trabalho um bocadinho com a luz, um bocadinho mais abaixo, que é para seguir na edição. Tu também sabes, André, podes puxar um bocadinho mais para as luzes. Claro que sim. E pela parte cromática também, da imagem. Mas sim, comecei muito pela fotografia. Depois comecei a pentear, principalmente aerógrafo e... Exatamente. Também estás ligado às artes plásticas. Exato. Às visuais. Depois fui evoluindo. Depois ainda fui para o ano zero de arquitetura, em Lisboa, na Algeia. Porque ainda queria ver se era a arquitetura que era o que queria, mas não era. Ficaste com a fotografia. Era o meu design. Ah, o design em específico. O design para mim é... É o meu trabalho. É de onde eu vivo. O que ganha a pau, não é? Exatamente. 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 Então dirias que a fotografia é mais um hobby para ti. Um hobby muito presente na tua vida. Até um certo tempo era um hobby. Ok. Depois passou a ser... Profissional. Usaste mesmo. Exatamente. E também, portanto, ganhas e fazes trabalhos com esse tamanho. Exatamente. E também convide. E convide também. Comecei com a fotografia, mas depois a fotografia, na altura... A passagem do analógico para o digital não me conformava. Só uma coisa em 2013 é que sai uma máquina que, para mim, era igual ao slide. E aí sim, aí investi dinheiro, porque até então não achava que o digital tinha potencialidade, principalmente para fotografia sobre a quadra. Portanto, foste mais... foste, digamos, resistente a esse nível. Resistente ao ponto de só vou fazer a transição quando me sentir completamente seguro. Exatamente. Quando as máquinas... E isso aconteceu quando? Em 2013. Em 2013? 2013. Até à altura estavas a fazer analógico. Uau. Sim, fiz muito analógico. Muito analógico, sim. E depois deixei o analógico e passei para o vídeo. Deixei a fotografia. Ah, deixaste a fotografia. Exato. Começaste... Não era... Não era... Pronto. Não era viável, não. Exato. Porque é muito caro. É extremamente caro. Fazer... E então o que é que acontece? Em 2009... Aliás, já tinha começado antes. Em 2006. E em 2009 há um campeonato aí da Alemanha. Um campeonato... Estavam os melhores de todos aí da Alemanha. Os videógrafos subacuados da Alemanha. E concorri. E fiquei em terceiro lugar. Entre 12. Ok. Muito bem. É por aqui que eu vou começar. Ok. Muito bem. E então comecei na parte do vídeo. Fui investindo, 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 investindo. Muito interessante. Muito interessante. Mas é engraçado perceber que fizeste muita fotografia analógica. Porque é uma coisa que eu estava-me sempre a perguntar quando estava a fazer a minha pesquisa para esta entrevista. Pá, como é que era fotografar analógico debaixo d'água? Exato. Que isso já é complicado agora. Então em analógica ainda era um desafio extra. Por falar em analógico. Tu tiveste alguma experiência com analógico na faculdade, Georgina? E se sim, deverias-te a fazer fotografia analógica regularmente? Sim. Eu acho que sim. Não só analógico, fazendo também digital. Mas sim, nós tivemos aulas de fotografia analógica na faculdade. Usar os laboratórios de revelação e tudo. E eu cheguei a fotografar durante estes três anos muito analógico. Só que é mais aquela coisa de investir para ganhar. Claro. Porque é preciso para investir e depois o tempo demora para revelar e para fazer o scan. Porque quando eu estava lá na faculdade nós tínhamos acesso a tudo. Então eu fazia tudo. Eu revelava e depois a seguir fazia o scan das fotografias. Mas estando agora aqui na Madeira não há tantas possibilidades porque até já ninguém revela aqui. Exatamente. É preciso mandar para o continente. Exato. E assim muitas vezes que eu gostava de fotografar mais. e tenho muitas saudades porque o filme para mim é uma experiência. É completamente diferente de digital. Claro. Mas é mais aquela... Pronto. É essa parte de não dar jeito porque é preciso só enviar e os custos e... Pronto. Mais para a frente se calhar quando já tiver uma... Mas um portfólio mais estável em termos de clientes e tudo mais. Talvez investes em fazer um... Sim. Comprar os químicos e... Para casa e compras o... O reservador. Achas que sim. Achas que sim. Eu não fotografo muito a preto e branco e eu sei que... É mais a cores. Sim, eu fotografo a cores. E é analógico também. Porque revelar a cores é mais fácil do que a preto e branco, não é? É. Eu pensava que era o contrário. Pelo menos lá na faculdade disseram... Eu via muita gente era a revelar a preto e branco. A preto e branco. Sim. Ou talvez ao contrário. Não sei. Bem. Não tenho experiência nesse caso. Mas o preto e branco é fácil de dominares a cores. Não. Na revelação. Sim. Na revelação. Sim, sim. A cor é muito mais complexa. Claro. Exato. Exatamente. Ok, ok. Porque o preto e branco é simples. Exato. São graxos. E é fantástico quando tu comeces a revelar e começas a ver a imagem. Sim, sim. É uma coisa que tu sentes. Não é uma coisa que está dentro da máquina a processar. Exato. É tu próprio que toques e cheiras mal. Isso estás a ver aí. Exato. Mas todo o processo. Toda a magia do processo. Tu achas isso mágico, correto? Tu achas, Georgina, que o caminho no futuro dos fotógrafos vai um bocadinho por aí. Porque cada vez mais tenho visto que as pessoas fazem a edição das fotografias digital mais para o lado vintage porque têm saudades daquele tipo de cor. Sim. Tu também és assim. Tu também trabalhas muito com cores pastel, cores assim mais vintage. Sim, sim. Porque eu tenho muita influência dos meus álbuns de família, eu acho. Ok. Eu olho para as fotografias que o meu pai fotografava. E eu, pronto, ele não era fotógrafo, mas há aquela qualidade e as cores do analógico que, mesmo fotografando hoje em dia com aplicações, não há a mesma coisa. Claro. E pronto, acho que é essa nostalgia que faz com que nós queremos outra vez trazer isso. Será que há saudades de tempo de... Sim, sim. Apesar de nunca ter estado muito... Nem ter vivido essa altura, porque quem fotografava era o meu pai, mas, pronto, era... É isso. Muito interessante, muito interessante. Gonçalo, voltando também aos tempos da fotografia analógica. O que é que tu tens mais saudades dessa altura? E se tens saudades de tudo? Porque é que o processo era talvez o dobro do trabalho ou o triplo. Sim, sim. Mas havia espécies para fotografar e tínhamos o mar fantástico. Hoje em dia já não temos. Hoje em dia já. A gente já perdeu 70% das espécies que a gente tinha. Da beleza que a gente tem... Num espaço de 30 anos, correto? Sim, correto. Num espaço de 30 anos. 30, 35 anos. Eu comecei a morvelhar em... 86, 87. E é uma discrepância... E, pá, é... É muito grande. É uma discrepância muito grande. Sim. Tu também... Tu és... Tu és o fundador do projeto Madeira Sea Life. Que é um projeto que sensibiliza a preservação da... Que visa a sensibilizar pela... Pre... 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 Olha o Red Bull. Olha o Red Bull. Olha o Red Bull. Deixa eu estar aqui na minha vida. Deixa eu começar. Pre... Preservação da biodiversidade. Certo. Correto. Certo. E... Visto que tu estavas a falar que nós perdemos grande parte da biodiversidade num espaço de 30 anos... A pergunta que tenho para ti é... Será que... Visto ser a Madeira... Um exemplo no sentido de... No resto do mundo... A coisa está pior do que aqui. Nós... Um turista chega aqui e olha para o mar e até pode ter a impressão de que aqui está tudo bem. Está tudo limpo e está azul e está tudo ok. Mas a realidade não é essa. Existe ainda algum sítio que não vês tanta essa diferença aqui na ilha? É, as pontas. As pontas da ilha. Estou a falar da Ponta do Pargo e ali a... No Cancel... Ponta de São Lourenço. Ponta de São Lourenço. Exatamente. Peia da Abra, aquela zona toda ali. É só as pontas é que se safam. E algumas partes do Norte... O Pelo do Mar ainda está excelente. O Pelo do Mar até a Ponta do Pargo ainda tem muita vida. Mas o funcial é um aquário que não é levado a um ano. Ok. Tu tens a noção da imagem. E depois não é só isso. Essas espécies que estão a ser constantemente ameaçadas pela terra, pela poluição, por tares que não funcionam. É a desviação da própria água. Eu vou dar um exemplo que toda a gente lembra-se, de certeza, que é o sargaço. O sargaço era uma planta que havia na nossa costa, na nossa orla marítima, e que servia muito para a proteção dos ovos dos crustáceos, dos chocos, santolas. Mas era uma proteção que os pais tinham ali para depositar os seus ovos. A partir do momento que há acedias da... E eles desviação da água, essas algas desaparecem e, logicamente, desaparece tudo o resto. Vou dizer, estes últimos cinco anos, para ver chocos e para ver essas coisas que era uma das... Exato. Pai, é muito difícil. Antes a gente via cinco, dez chocos por mergulho. Hoje em dia a gente só consegue ver lá à noite, a caçar... Portanto, pode haver uma zona ou outra que apareça. Mas é muito esporaticamente. Eu sabia que quando ia para os Reis Magos eu ia fotografar e filmar chocos. Exatamente. Pois não. Pois não. E tu chegares... Pai, é um ser. É um ser que é as anámenas. As anámenas crescem. Começam muito pequenenas, como qualquer coisa. Depois ficam coisas monstruosas. E tinha lá uma que já visito pelo menos há uns 20 anos. Uma específica. Uma específica. Uma Lilás, que é lindíssima. Pai, e ela acabou por morrer... Não tem ninguém na fronte da fronte. Tem o Francisco, é um polvo. A sério, é o Francisco. A sério. Ok, ok. E pronto. E as coisas vão... Pai, vai... Claro. Vai-te a dar vida com... Porque a reciclidade está assim muito, 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 muito grande. Está a dar-se bem. Pai, e estou a falar destas espécies que é o que toda a gente conhece e é o que toda a gente consegue ver. Exato. Porque há espécies subaquáticas, está a ver? Como neste caso desta anámena que eu estava a falar. Pai, chegares lá e vês a anámena completamente subterrada. Está a dar-se bem. Pai, é uma dor. É uma dor. E houve uma fase. Depois do 20 de Fevereiro... Pai, eu não cheguei a morgulhar porque eu saía de um morgulho muito triste. Mas triste... Pai, é a mesma coisa do que veres a tua casa a se destruir. Claro, completamente. Está a ver o teu caldo de trabalho, cheio de lama, as espécies todas a morrer. É horrível, é horrível. Agora vamos ver a evolução deste, o que é que dá. Mas é assim, nós temos de ter cuidado com o nosso mar. É a nossa base. E dirias que a tua fotografia vem mesmo... O objetivo da tua fotografia e do teu vídeo subaquático é mesmo para alertar e mostrar que há beleza no mundo subaquático e que as pessoas devem pensar em fazer... O que é que tu achas que deve ser feito para minimizar os estragos que estão a ser feitos atualmente no mar e na biodiversidade? Pai, é os governantes terem consciência do mal que isto está. O quanto mal isto está. É porque, pronto, está tudo ok, bem em cima da água, não há... Pai, devem sair algumas manchas de ácido muriático e coisa, mas... As pessoas serem sensíveis. Portanto, como estava a dizer, e bem, André, a minha fotografia é... E faço para quê? Para sensibilizar as pessoas a verem que há outro mundo. Um mundo que a maior parte das pessoas não conhece, mas que a gente depende dele também. Claro. Porque se essas espécies começam a morrer, portanto, vai haver uma evolução de outras coisas que são prejudiciais para nós. Completamente. Como bactérias, vírus, micróbios... Completamente. E... Pai, tem que haver uma sensibilização. Tem que chegar... Alguém tem que chegar e dizer assim... Ok, quais são os estragos que estão a funcionar? É estas. Quais são os estragos que não estão a funcionar? É este. Os imiciários estão a sair aonde? Estão a sair aos 80 metros? Não, não estão a sair aos 80 metros como devia ser. Estão a sair aos 20 metros porque no tubo há quebras no tubo. Pai, isso... Como ninguém vê? Isto vai passando e as pessoas não têm a noção. E o trabalho que faço também é um pedaço de sensibilizar as pessoas. Dizer, pá, vocês... Ok, vocês não mergulham, não conseguem ver, mas está aqui... Pai, e é isso... Acho que é o meu... Pessoal, eu estava um vídeo a circular na internet, um vídeo muito mal. Eu quando vi aquilo chorei. De um... Na praia do Garajal, para a Síria, na reserva natural. Acho que foi dos Reis Magos. 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 De um tubo... Exato. Isso é um imiciário, sim. Hum. E que estava a deitar... Estava a poluir o mar. Claro, claro. Eu vi aquilo e fiquei aterrorizada porque, realmente, quem não vê, não sabe o que Não, não, não. E aquilo é mais ou menos tranquilo até. E nós vamos buscar comida ao mar. Exato. Completamente, é verdade. É verdade, é verdade. E o problema aqui, também, o que se passa é... Tu tens duas filhas. Imagina, as duas filhas tomam banho. Estão na praia. Se não tomarem doce logo a seguir... Há problemas e está a haver, ao longo destes anos todos, infecções urinárias, coisas que não havia, manchas na pele... Pois é. Portanto... Dirias que estamos a estragar o planeta? O planeta já está a estragar. O planeta já está a estragar. Mas há salvação ou pode haver minimização do mal que estamos a fazer? Contudo, não há salvação, é para a morte. Agora, o resto, é uma questão da gente conversar e as pessoas serem pessoas sérias. Não é estar à procura de protagonismo porque aquilo vai dar votos ou whatever. Exato. Sei o que vai te dar. Claro, claro, sim. Mas o que é que uma pessoa como nós, um comum em casa, pode fazer para mudar? Olha, vou te dar um caso. No 20 de Fevereiro eu fiz entrevistas e mostrei e só num dia mandei 500 vídeos para toda a gente em Portugal, seja para a Sobrinha do Costou, toda a gente, porque isto estava a ficar grave. Isto estava a ficar com manchas de terra daqui às desertas. Estava gravíssimo. E ainda hoje a gente está a sofrer isso. Mas essa zona onde tem coisa é um deserto. Não tem nada, nem algas. É só lama. E cada vez que o mar auxilha... Portanto, eu fiz ouvir e explicar... Pá, fizeram ameaças, por exemplo. Fizeram ameaças? Claro, pá, que era para... Para ter calma, para não espalhasse... Sim, mas também, pá... Não, olha... Como assim? Vou dar um exemplo. Havia uma base de mergulho que era lá do... Rocamar, que tinha um fulano alemão, não sei o quê. Exato. Ou de boias. E eu uma vez, com uma agressividade, que eu não podia pôr os vídeos que estava-lhe a arrebentar o negócio. O negócio? Mas é a realidade. Exato. E já também disse, olha... Mas se... Estava-lhe a dizer ao fulano... Bem, ouve... Se tu... Chegam aqui os clientes e têm visibilidade 50 centímetros, isso é o que eles têm no país deles. Eles nem precisam de pagar. Completamente. Exatamente. No país deles é ainda pior. Pá, e outras coisas mais... Também não me apetece falar aqui. Tranquilo. Tranquilo. É complicado. É complicado. Uma pessoa tentar ajudar para um bem comum e há um ou outro que só olha para a barriga, só olha para o seu ombro. E cortam-te as asas, principalmente. Enquanto verem assim, pronto. Pá, e uma pessoa também a seguir... Como... Como... Pá, está aqui a incentivar as pessoas para... Para... E a sensibilizar as pessoas para ter cuidado com o marco, os lixos, ou... E depois levar uma relampada destas... Exato. Pá, perdes a vontade de... O pá, de... De continuar. De continuar. Exatamente. Por isso também vou para outros países fazer as coisas. Pá, as Maldivas, por exemplo. Sim, exato. Que chete é esse, exato. É que eu... Não. Estavas muito mais preservado. Exato. E vou-te dar o caso dos Açores. Passei... Fiz vários trabalhos nos Açores. Cá, os Açores estão muito melhor... O estado dos Açores estão muito melhor do que aqui, então. É isso mesmo. Claro. Então... 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 Então temos que olhar para os Açores como um exemplo daquilo que eles estão a fazer. Pá, certas coisas sim, certas coisas não. Pois... Eles têm a primeira reserva entre os pescadores. Pá, isso é excepcional. Claro. Isso só demonstra uma mente muito assim mais... Mais evoluída. Consciente em termos ambientais. Mas... Aqui não. Aqui sabes o quê? Para... Oh, mas vamos apanhar esse... Bom, isto é pequeninho. Ou se não apanhar, o outro vai e apanha. Enquanto houver esta filosofia... É... Oi. Enquanto houver esta filosofia... É a mentalidade. É a mentalidade daquilo do povo. A gente vai a caminho do poço. Enquanto houver esta filosofia, a gente vai a caminho do poço. Esperemos que 2020 não seja um ano de exemplo para os anos seguintes que aí venha, não é? E em todas as áreas, portanto, acredito e tenho esperança porque sou uma pessoa positiva até que a coisa que pode ver é melhorar. Claro que tu estás mais desencantado porque vês à tua frente. Claro. Mas... Como é que é? Tu dizes que não há é solução para a morte. Exatamente. Isso não há. Isso não há. Isso não há. Jorginha, estamos aqui a falar de mensagens, estamos aqui a falar de transmissão de um diálogo através da fotografia, através do vídeo. Tu fizeste a tua primeira exposição, a solo, chamado Miragem, correto? Na barreirinha Barca Fé. Queres-me explicar todo o processo, todo o conceito por detrás do Miragem? Estive a ver algumas fotos e agradam-me bastante e queria que tu me elucidasses, vá, daquilo que tentaste transmitir através daí. Ok. Então, o Miragem nasceu da minha paixão pela ilha e de viver aqui e a minha experiência também ir para fora durante três anos e eu quis, de certa forma, dar valor às nossas tradições, à nossa cultura, através desse projeto, porque eu acredito que cada pessoa pode trazer algo único dentro de uma turma de faculdade, por exemplo, a partilhar algo que é de si, que é de... Que é muito pessoal, não é? Pessoal. Exatamente. E o meu trabalho é muito relacionado com isso, com as minhas experiências, com as minhas vivências, com a infância, a viver aqui na ilha da Madeira e então a Miragem é como uma viagem de ida e de vinda e... Portanto, como vias a Madeira antes e como vias a Madeira agora, porque dirias que o provérbio, que não é provérbio, só conheces a ilha quando saes de ela, está muito presente nesta tua exposição. Sim, sim. Eu acho que... Sim, porque de certa forma, antes de ir para a faculdade estava numa altura que eu queria ver o mundo, eu queria experienciar outras coisas e depois quando estamos lá fora também começamos a dar mais valor aqui. Não é que antes não desse, mas começamos a ver as coisas de maneira diferente. E pronto, também tem muita influência, este projeto tem muita influência da poesia do meu bisavô, que era o Teodoro Caia. Ok! Ok! Não sabia, não fazia ideia. Pois foi como... Não fez bem a minha pesquisa. Fogo! Dammit! Foco no Adrá. Foco no Adrá, é mesmo. Pronto, agora estou-te a contar por isso na faculdade. A melhor maneira de saber é mesmo... Boca à boca. Boca à boca. E lá na exposição e tudo eu tinha algumas passagens, alguns poemas do meu bisavô e outros que também fui eu que escrevi durante a minha experiência na faculdade e de estar longe das pessoas que eram mais próximas do coração. E sim, e fui muito por aí. Comecei muito por fotografar a cultura maderista, algumas tradições, fotografei as redes de transporte, fotografei também os frutos, fotografei as bananeiras, pronto. Foi muito por aí, mas só que a seguir desenvolveu-se-me de uma maneira muito mais sentimental e muito mais nostálgica do que eu estava à espera. Ok. E a poesia do meu bisavô, ele nasceu em 1940 ou antes. Não, a poesia dele era nos anos 50. Ok, sim, sim. Pronto. E era muito a mostrar a paixão dele pela ilha e pela sua família. E então ele falava muito também do imigrante, das saudades do imigrante. Ok, das saudades, exatamente. Sim. E então foi muito por aí a inspiração. E pronto, as casas abandonadas que se vê por aí, que são as pessoas que vão embora e que muitas não voltam. E que deixam tudo para trás, exato. Sim. E então fotografei também muitos sítios abandonados e pôs a ligação com a natureza. Porque também... E também ver a natureza a reclamar aquilo que foi abandonado e que foi construído por um homem, não é? Sim, sim. Isso é que deve ser mais interessante talvez na tua ótica pessoal e artística, ver que a natureza depois reclama tudo aquilo que foi abandonado. Exatamente. A coisa que provavelmente também acontece debaixo do mar, correto? Ah, muito. Muito. Por acaso, eu sei que tu tens fotografias de barcos afundados. E tu também vês essa reclamação da natureza ou não tanto por causa disto que... Não, veio mais acelerada. Mais acelerada ainda é claro, exatamente. Para levantar o exemplo do madeirense. O barco foi afundado em 2020. Sim, sim, sim. Aliás, já tem 20 anos. É incrível. É incrível a evolução das espécies que se instalaram no Casco, no interior. Tipo, um ano a gente foi lá e ainda tinha as madeiras todas. Já no segundo ano que a gente foi e as madeiras já tinham sido todas comidas. Uau! Eu sei. Eu sei. Completamente não. Mas já há zonas em que tinha algumas espécies. Sim, sim, sim. São os polpes que entram pela madeira adentro e fazem buracos e correto. Impressionante. Toda a parte de metal, toda cheia de micro-organismos. É fantástico. Mas estão a fazer um estudo fantástico nos dois barcos. Tanto no madeirense como na corveta. Ah, sim. Da evolução, exato. E tem toda a lógica. Muito bem, muito bem. É fantástico. Também tens algum caso de algum lugar abandonado que tiveste? De algo assim curioso? Talvez, sei lá, não diria uma árvore crescida dentro de uma casa? Porque, quer dizer, a não ser que a casa fosse demasiado velha. Mas mesmo assim penso que não. Mas algum caso ou algum lugar que seja especial para ti ou curioso nesse aspecto de reclamação da natureza? Porque há dias eu estive no sítio onde tu gravaste o videoclipe do Drop-E, o João Borges. Parabéns, está muito bom. Já vamos lá. Já vamos falar dessa tua experiência. Estive lá na Marina Abandonada e eu acho aquilo lindíssimo. Sim. Tens algum outro lugar? E já estou a pedir aí que acho que é para eu também ir lá atrás de fotos. De que fosse curioso neste sentido. Eu acho que esse sítio foi do sítio que mais me impressionou a maneira como a natureza já está a tomar conta do sítio. Outro sítio também que tem acontecido muito isso é na Matur. Ok. Sim, sim, sim. Por exemplo, naquelas escadas em que uma escadaria grande está a subir para o centro comercial Ok. Já se vê plantas a saírem dentro das escadas e pronto, como aquilo não foi tratado durante muito tempo, as árvores também cresceram, está tudo. Entrar tem árvores, tem buganvilhas e plantas no teito que subiram as estropadeiras tudo até o teito. Uau. E aquilo é poético, aquilo é a natureza a tomar conta do sítio, do que era d'água no fundo e que foi destruído e parece ser construído outros edifícios. Completamente. E é muito bonito ver isso. Eu acho muito poético. Curiosamente, há ambos os sítios perto do mar também. Curiosamente, exatamente. Exatamente. Tu acreditas que existe uma grande potencialidade de sítios cá na ilha para fazer qualquer tipo de projeto artístico, filme, cinema. Eu não gosto de trazer a conversa para mim. Mas pronto, tenho que falar disto. Em 2017 eu criei um grupo de cineastas e o nosso objetivo é encontrar lugares, explorar lugares a nível cinematográfico que as pessoas não olham, que as pessoas não aproveitam e então interessa-me muito, muito, muito esta componente. E tu achas que existe um sítio para tudo, para fazer tudo aqui na ilha? Claro que sim. Pronto, também temos de ver que, em termos de natureza, temos um pouco de tudo. Temos o mar à nossa volta. Em termos de clima também. Por exemplo, eu estive a filmar num sítio que estava sol e depois de repente começou a vir um nevoeiro do meu vídeo e passou assim pela rapariga e isso não é uma coisa que acontece em todo lado. Eu mostrei aquilo aos meus professores. Temos as microclimas, não é? Temos as microclimas. Mas isto para ser feito, tipo, mesmo na produção mais profissional, teria sido sem máquinas de fumo ou assim a vir por ali e nós estávamos ali aquilo que ficou completamente natural. Tu dá a bola. Exato. Completamente natural. Sim, sim, sim. Eu acho que isso é incrível. E pronto, em termos de arquitetura também. E essa parte acho que tu podes falar mais um bocadinho. Sim, da arquitetura. Sim. Lugares. Lugares. Eu não ando muito fora da água. Lugares. 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 Uma coisa engraçada, uma coisa que ficou-me na cabeça de coisas abandonadas e é um barco que está afundado na Madalena do Mar, chama-se o Bom Rei. Ok. Que eu fiz um comentário e chama-me Mau Kai porque ele matou várias pessoas. Não, mas esse barco era o marchandise que matou 52 pessoas no da mesa. Esse barco tem uma energia... E até o entrar no barco afundado aquilo tem uma energia diferente dos outros barcos que já foram preparados para afundar. Exato, claro. E então estou a passar a entrar no barco com um colega meu e a gente vê a roupa pendurada com as tudas, as meias. Porque ele afundou, deve ter andado ali no rebeleço, mas ficou as coisas a seguir tudo direitinho. Ainda tentei entrar na porta, na cabine do comandante, penso eu. Só que a cama tinha virado e a gente ainda bem tentou tentar entrar, mas não consegui. Mas a cozinha, incrível, a cozinha do navio. Portanto, umas as panelas todas, mas tudo cheio de areia. Portanto, a areia foi entrando pelo navio com aquelas tempestades e fui assentando, fui assessorando a cozinha. Então, vês assim as panelas e as coisas, metade da areia. Parece até uma coisa de deserto. A imagem que tu tens é uma cena de deserto. Tu não tens deserto cá na ilha propriamente, mas tens debaixo de tudo. Ou seja, até aí tens tudo mesmo. Tens tudo. Tens mesmo tudo. Que é interessante. Acredito que também foste lá para baixo com uma máquina, certo? Sim, sempre, sempre. Tem fotografias desse lado. Vídeo, vídeo, vídeo. Na sua altura eu estava a trabalhar muito com vídeo. Tenho uma imagem, até foi feito um documentário e ganhou. Vá, ok, tenho que ver. Chama-se Mau Rei, Mau Rei. Mau Rei, ok. E depois tem umas coisas engraçadas que é tipo, sabes que as baterias são, pá, é um problema grave em termos de polícia. Polícia. E a gente, há uma parte que eu entro na casa das máquinas e vejo assim uma coisa, é parecido uma nuvem. Está a ver? Ok. Era ácido. Era ácido. Era ácido. Portanto, quando cai com os dedos para ver aquilo que era, pá, quando começa a ver os dedos a... pá, parecia que estava a caminhar uma picada. Tipo, urtecante. O que é isto? Pá. Mas quando a gente soube a seguir o cheiro das coisas, pá, era ali... pá, é perigoso. E como é que se consegue resolver esse problema? É mesmo uma equipa... Não há hipótese. Não há hipótese mesmo. Pá. Há hipótese. Dinheiro. Claro. Exato. Pá, eu tenho que ser uma equipa grande, chegar lá em baixo, pá, mas é impossível. Quer dizer, não é impossível, é possível, mas a quantidade de dinheiro que vás investir, pá, não há ninguém, pá, quem devia pagar isto tudo deveria ser o seguro do barco. Exato. Exato. O seguro é que devia pegar no barco e desmantelar o barco tudo. Claro. E não deixá-lo no fundo. Acho eu, não sei. Isto é a minha maneira simples de ver. É a maneira de pensar e arranjar uma solução qualquer. Exatamente. Eu li no teu site que a tua fonte de inspiração é o feminino... Certo. E o mundo subaquático. Certíssimo. Tu também dirias, Jorge, que o feminino é a tua fonte de inspiração também? Viste que também fotografas mais mulheres do que homens. Sim, acho que sim. O corpo feminino é sempre mais bonito do que o masculino. O masculino é tudo muito quadrado. Talvez... Achas que é... Achas que é... Ouve, não. Eu acho que o corpo feminino traz mais poesia do que o corpo masculino. Não sei se tens a mesma opinião. Eu acho que... Eu fotografo mais mulheres... Acho que é mais pelo sentido de se sentir mais à vontade. Ok. 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 Também, obviamente, que é por si a beleza delas. Mas é mesmo mais... Eu tenho feito, pouco a pouco, mais o desafio de fotografar o sexo masculino. Mas é sempre um bocadinho mais difícil para mim. Certo. Acho que... Isso aí com cada pessoa te põe de... Como é que se sente mais à vontade. Exato. E acho também que eu consegui pôr um pouco mais de mim nas modelos, nas pessoas que estou a fotografar. Exato. Porque identificas-te, logicamente, com elas e com o formato do próprio corpo em si. e dá para explorar de outras formas. Não é? Talvez é por aí, não é? Sim. E também do projeto. Portanto, não é que eu só fotografo a Paris. Sim, claro. Claro, sim. Tu também fizeste o videoclip do Drop-E e com o João Borges também, que eram dois homens e a experiência foi completamente diferente, tenho a certeza. Sim, eu já fotografei também o João Borges há duas vezes. Exato. É fácil fotografar o João Borges. É fácil fotografar o João Borges. É fácil fotografar o João Borges. Sim, a figura é só... Tem uma... Tem uma energia feminina, sim. Tem uma energia feminina, claro. É fácil fotografar um homem com essa... Sim, ela é muito casmática. Ela fica fotografando muito bem. É fotogênica. Algum desafio de teres feito o videoclip? Foi o teu primeiro videoclip. Sim. Ok. Se não contarmos com o vídeo que eu fiz já... Deis anos atrás com a minha prima, da Taylor Swift, na casa dela. E se está publicado, pergunta-chave. Não está publicado porque ela tem muita vergonha daquele vídeo, apesar de eu adorar porque aquilo é o primeiro... Ou seja, por ti tu publicarias o vídeo? Só mais pela brincadeira porque... Mais publicarias? Talvez. Manda a mensagem lá. Com a câmera. Manda ali a mensagem. Diga-se. Mas já tinha passagens e tudo. Estava muito dinâmico. Uau. Ok. Muito bem. E pronto. Eu tentei inspirar-me nisso, de certa forma, para o vídeo do Drop. Para o vídeo do Drop. E está a dar que falar esse vídeo. E está a ter muita visualização. Está fixe. Para os números que nós estamos habituados aqui à ilha. Está muito bom a nível das visualizações e tudo mais. Portanto, parabéns. Mais uma vez pelo trabalho. Estava muito bem conseguido. Gonçalo. O clima influencia bastante quando vais lá para baixo fotografar ou filmar? Quase nada. Não. É mais a questão da cor que então... Sim. Mas em termos de... Por exemplo, quando está um temporal. À partida... Não sei se vocês mergulham quando está um temporal, não é? Mergulhamos no lado onde não está temporal. Onde não está temporal. Mas já aconteceu eu estar um temporal ou mergulharem e de repente vem um temporal. E não influencia de tudo. É assim. Depende da zona. Agora, depende. É assim. Se for uma... Se for fola, fola é a deslocação da onda. Portanto, já me aconteceu eu. Já me aconteceu eu de mergulhar no norte. Chama-se a Baixa da Gerardia. Ok. Chama-se a Gerardia porque está cheio de coral que se chama Gerardia. O próprio coral chama-se Gerardia. Ok. Gerardia. Que é o... Há um que é coral incrustante e há um que é o coral branco. Coral negro, aliás. Que é a árvore branca. Só que quando sai, quer que fica preto. Ah, ok. Engraçado. E aí sim. A gente estava a mergulhar aí aos 40 metros. O pessoal já tinha subido. E eu mergulho com outro sistema. Que é um sistema, um rebreeder. Que é reciclado. Portanto, o ar que tu estás a respirar é sempre reciclado. Não emite bolhas. E dá-te uma autonomia de 6 horas. 6 horas? Aos 90 metros. Ok, ok. É o outro campeonato. Exato. E o pessoal já tinha subido. E estava a começar a entrar. E eu estava aos 40 metros e andava assim. Como daqui para aí. Assim. Ah, constante manhã. Exatamente. Foi a vez que me senti assim mais... Pá, e é o Mar do Norte. O Mar do Norte é diferente. É o Mar do Norte. É uma coisa séria. O Mar do Norte é muito parecido com o Mar dos Açores. Toda a gente vai para lá surfar por alguma razão, não é? Exato. Exato. Também, eu sou ele ali. Também tem ali alguns lugares. No Jardim do Mar também é muito bom para passar. E basicamente é isso. Da mesma maneira que a Georgina está mais à vontade com as mulheres, dirias que tu estás mais à vontade com um tipo específico de peixe. Existe algum método de aproximação? Ah. E é diferente para os tipos de espécies? Sim, sim. Queres falar-me um bocadinho disso? O que é comum a todos, para captar as boas imagens, seja ela de macro, seja ela ambiente ou peixes. O que é que tu tens de fazer? Tu estás a respirar. Não estou a falar com o circuito aberto, circuito normal com bolhas. Não estou a falar com o Ray Breeder. Isso já não tens de fazer. Sim, sim. Mas um morgulador normal com o sistema normal. Quando, vamos supor, tem aí o animal, não é? E quer fotografá-lo, não é? Portanto, tu antes de fotografar já preparas a máquina, certo? Que ele está ali. E é uma coisa muito importante na fotografia subaquática. É as bolhas. Exato. Então, o que é que tu fazes? Tens que evitar ao máximo... Tu respiras e todo o processo que tu vais fazer para fotografar, para focar, para buscar a abertura, tudo... Não podes respirar. Só podes respirar quando voltares outra vez ao teu ponto de partida. Exato. E aí a especifica. Ok, sim. Então, tens mais uma hipótese quando estás em cima e falas... Brrrr. É a mesma coisa do que tu estás a falar. E claro. Fogem te outros. Exato. Há uma espécie mais difícil de fotografar do que outra? Qual é a mais desafiante que encontraste até agora? Eu presumo que as baleias tu tens... Tá, mesmo distante, porque senão podem te atropelar sem querer. Pfff. Opá, é difícil. Eu não tenho a sua dificuldade. Há um peixe que é o cagão, que é o talassumapave. O peixe verde. Ok. O que vai? Para mim, esse é o... Não sabes. É o que sabes. É um peixe verde que está sempre no fundo, parte com as castanhetas. Um que tem umas riscas... Um arrisca azul. Talvez se eu venha... Que é a árvore logo. Exatamente. Ok. E esse peixe, para mim, é fantástico para fotografar. É uma coisinha assim disso também, mas eu acho um piadão esse peixe. Porquê? Porque ele faz pose mesmo para a fotografia. Ele faz pose para a fotografia. Já está habituado à presença humana. Só que ele tem... E depois tu tens que estudar o animal. Tu ficas aí à volta de uns 20 minutos a ver como é que ele se comporta. Portanto, ele vai acabar por fazer uma coisa cíclica. E então, como tu sabes que ele vai passar ali e vais sacar a foto ali... Impressionante. Pode demorar 40 minutos para fazeres a foto perfeita. Exatamente. Claro que sim. Impressionante. Por falar em poses, tu trabalhas muito com poses, certo? Ou tu deixas a modelo expressar? Ou não? Tens uma coisa já na tua cabeça e queres fazer daquela maneira? Sim, sim. Muitas vezes tenho já a ideia na cabeça. Ok. E depois tenho de dar umas dicas à modelo. Mas também depende. Há pessoas que chegam lá e já são muito... Já estão habituadas. Já têm uma vontade diferente. E também já têm ideias de poses. E é muito um trabalho em equipa, eu acho. Tanto da modelo como da minha parte. E eu tenho de ser lento por buscar poses que sejam mais interessantes. Que não sejam sexys. Sabes? Tipo, mais... Sim, sim, sim. Diferentes. Não sejam demasiado eróticas, exatamente. Sim. Mais no sentido. Dessa linguagem. Claro. E então... Mas eu acho que isso é muito interessante. Eu até fiz a minha dissertação. Que é tipo a tese no final do curso. Tudo sobre poses. E estudar o trabalho de outros artistas. Também que estavam a usar diferentes poses para os trabalhos. E sim. É criar algo único. Algo diferente. Com isso. Portanto, é interessante. Dois métodos diferentes. Um método que tens mais controle da pose e da coisa. E um completamente caótico. Porque achas que eu já tenho amigos debaixo do mal. Já os entendo. Já os entendo. Já os entendo. Bem, nós estamos já a ficar sem tempo. Mas antes de nós terminarmos, eu tenho perguntas muito rápidas. E vocês vão ter que escolher uma sem pensar muito. Ok? Portanto, são duas hipóteses. Duas opções. E vocês têm que escolher uma. E depois vamos fazer um pequeno jogo. Na qual eu vou escolher uma das vossas fotografias. Eu tinha três. Mas como estamos assim... Com pouco tempo vamos fazer só uma. Vou escolher uma das vossas fotografias que já tenho guardado. E eu quero saber a história por detrás daquela foto. Ok? Portanto, vamos a isto. Tentem responder ao mesmo tempo. Ou quem sentir que quer responder primeiro responde. E vamos a isto. Prito e branco ou cores? Cor. Cor. Digital ou analógico? Digital. Digital. Vertical ou horizontal? Vertical. Uau, uau, uau. Esse foi... Vertical, vertical. Flash ou luz natural? Luz natural. Flash. Ok, ok. E a última? Isto é a controvérsia. Canon ou Nikon? E sei que ambos não usam nem Canon nem Nikon. Mas Canon ou Nikon? Eu uso Canon e Nikon. É isto mesmo. É isto mesmo. Vamos agora passar ao último quadro desta entrevista. Vamos jogar um joguinho chamado Explica-me Isto. Ok, portanto, como vos disse, eu tinha aqui várias fotografias, mas eu vou escolher apenas uma. E vamos falar de tudo um pouco da história por trás da fotografia. Vamos começar por aí, Georgina. Georgina, eu adoro esta fotografia. Eu acho belíssima esta fotografia. E eu quero que me expliques em que contexto foi esta fotografia, onde é que foi, porquê, pá. Eu acho isto belíssimo. Ok. Belíssimo mesmo. Pronto. A ideia por trás desta fotografia, como eu estava a explorar a nossa cultura, que também está muito ligada à religião, eu queria fotografar uma virgem. E então eu fui ao café do relógio, onde fazem peças de vima. Ah, ok. E eles emprestaram algumas peças e eu gostei imenso logo desta. E eu comecei logo a pensar, isto realmente, ah, vou fazer tipo uma orelha, por assim atrás da pessoa. E eu comecei logo a ter ideias e fomos até a... onde é que isso é? Regalua, que não. São Jorge. São Jorge. Sim. São Jorge, e já tu? Na praia, onde tem assim umas poças naturais, que entra no mar, tem ali umas piscinas. E eu coloquei a modelo mesmo em cima de uma ponta. Ah. Isto é uma ponta. Sim. Exatamente. E isso é a minha mãe atrás a segurar na peça de viva. Ah, exatamente. Portanto isto é a parte... Porque nós não tínhamos outra maneira para... Isto é a parte de baixo. Isto é a ponta, sim. Ah, portanto ela está deitada mesmo... Não, ela está de pé. Ela está de pé. A minha mãe está tipo em baixo assim a segurar na peça. Ah, ok. E eu tirei a fotografia de baixo para cima, que era só para se ver o céu. Ok. Mas ela está inclinada, certo? Ela está inclinada para a frente ou está direita? Talvez a perspectiva engana-me quase aqui. Está direita ou é olhar assim para cima. E eu tirei a fotografia de baixo, que eu queria mesmo que se transmetisse essa ideia do céu, de vida assim altiva. Ok, ok. E pronto, é de uma das minhas fotografias preferidas. Boaíssima foto. Por acaso, gostei bastante. Gostei bastante desta foto. E a foto do Gonçalo... Eu não lhe dei que há a vegem. A vegem. Nome da fotografia. Muito bem. É pá, esta... Boaíssima, Gonçalo. Boaíssima. É. Essa tem uma história engraçada para cá. Ah pá, conta-nos, conta-nos. Esta deve ter duas semanas atrás. Conta-nos. E tu... Isto está boaíssimo. Fui convidado para um trabalho que já está a decorrer durante dois anos, que se chama Wild Tales, que é a análise das baleias dos cachalotes na Madeira. Portanto, é um estudo bastante aprofundado. Feito pelo Filipe Alves, Rita Ferreira, a Ana. Tem uma equipa de excelentes biólogos a trabalhar nesse projeto. E então, o que acontece? Eles vão com a besta e tiram um pedacinho, tipo um beliscão de pele, tanto dos cachalotes, como dos baleias, que é para seguir comparar com outra base de dados que também... Estão várias pessoas no momento também a fazer a mesma coisa. Ok, ok. E a gente está a fazer com duas espécies principalmente. O cachalote e a baleia pelhoto. E nesse dia colocámos uma imensura na baleia pelhoto, em que até hoje acho que ainda está. O imensura ainda está com ela. E então ela tem andado aqui no sul da Madeira, depois o fim de semana foi passar o fim de semana ao norte, fica lá no norte, depois há outras que vão a Canarias e vêm, assim tipo em três, quatro. É incrível. E é isso tudo o que eles estão a fazer, que é super importante para nós. Claro, claro, para perceber a unidade de baleias que existe aqui. Exatamente. E então, essa é uma baleia que inicialmente eu pensava que era uma baleia tropical, que é a segunda maior baleia do mundo, mas não é. Essa é uma baleia comum, mas já adulta. É um bicho com 18 metros à volta desse. E a gente já estava à volta de uma hora e meia atrás dessa baleia para ele tirar só um beliscãozinho. Pronto, para analisar o DNA e isto. Exato, exato. E a gente saía-me, 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 saía-me e atrás dela, e ela apareceu à frente e a gente vinha. É um trabalho muito complexo. Tanto da parte do skipper, como da pessoa que vai lhe tirar, ou não pode falhar. Exato. Muito meticuloso. A gente já estava lá há tanto tempo, sabes? E lá, pá, vamos embora. O Filipe, o Filipe Alves, já estamos, já são quase 6 horas, a gente já não vai ver nada. A gente está a arrumar as coisas. E depois, ela sai aqui, ao lado, assim. Uau! Incrível! E foi esse bicho. E ficamos todos assim a olhar. E nós a dizer a uma esposa. Ouve, se contar isto, ninguém acredita. Ninguém acredita. Impressionante. Muito boa foto. Muito boa foto. É uma grande paixão que eu tenho. É os cestácios. Portanto, isto agora vem uns projetos agradáveis para a frente. vai haver coisas muito boas de cestácios. Pronto. Na superfície ainda não há muita polícia. Ah, muita polícia. Mas não é visível. Não é visível. Exatamente. Não, mas é um bicho incrível. E um que eu ainda não tive o contacto direto. Quando estou a dizer o contacto direto, já tive várias vezes, mas direto. Sentir a energia a fluir entre nós, sabe? É o Cachalote. Cachalote. Cachalote, estou com uma grande... Estou com uma grande vontade de estar com ele dentro da água. 2021. Não, pode ser até em 2020. Opa! Então 2020 não é assim tão mal. Não é assim tão mal. Pode ser. Gente, muito obrigado por terem vindo aqui ao Relampadas. Espero que tenham gostado da experiência também. Eu certamente gostei bastante da nossa conversa. Dei para aprender novas coisas. Dei para ter uma outra visão sobre outras... sobre como é a fotografia de moda ou a fotografia de subaquática. Portanto, muito obrigado. Obrigado. Vocês aí desse lado estejam atentos ao trabalho do Gonçalo e da Georgina. Porque tenho a certeza que 2021 vai ser o ano de arrasar. Temos que fazer... Temos que estar... Temos que estar... Temos que estar... Temos que estar... Temos que estar positivos porque... Pá, as coisas vão melhorar. Muito obrigado e até à próxima Relampada. Tudo bem! Uhul! Yeah! Opa! Tá fátil! Tá fátil! Tá fátil! Tchau! Tchau!